Bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Arrobloquinho Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, gente, eu já queria desejar pra vocês Feliz Ano Novo, o ano agora é novo, então seja feliz E gente, eu sei que vocês já devem ter notado a minha mudança Sim, eu mudei a minha nova personalidade de 2024, gente, é ser uma nova mulher É, ó, uma nova mulher divertida, sim, claro Porém, gente, uma pessoa mais calma, né? Hoje é segunda-feira, nada melhor do que testar a nossa nova personalidade Observando os moradores aqui da cidade que eu tanto amo, né? Mas antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, para um pouco, deixa o like no vídeo Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrem-se que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite É, gente, a vida é feita de mudanças, né? Hoje eu mudei, como falei, e agora vamos ver, gente, como vai ser a nossa mudança E se vocês vão gostar Antes de me julgarem, né? Porque não julgue o próximo Antes de me julgarem, assistam o vídeo completo hoje, tá? E no final do vídeo vocês tiram a conclusão de vocês Se vocês gostaram da minha nova personalidade ou não Se vocês gostaram do meu novo modo de ser, tá? Então vamos pra Brookhaven Calma, gente, calma, gente, não se assuste Sou eu, sou eu Eu tô com uma maquiagenzinha no rosto, uma branquinha, né? Passei bastante pó de arroz Porque, gente, como eu tô na nova personalidade Eu tô uma pessoa bem angelical Bem anjo, bem calma, bem paz, paz e amor Uhul! Adoro Aí, gente, eu coloquei um negócio assim mais paz, sabe? Mas tudo branco, quer dizer, é rosa Tô eu aqui toda, tudo branco E agora vamos observar os moradores, gente O que eles tão fazendo nessa linda noite de ano novo? Venha pra participar do BBB Que BBB? Aonde? BBB? Aonde? Eu quero participar, gente Eu vou, tá? Vou participar também, gente, do BBB Nossa, a menina demora um ano pra escrever aqui na placa Ai, gente, ela tá demorando bastante pra escrever, né? Por favor, não roubar Não roubar o quê, gente? Não entendi Ah, por favor, não roubar Deve ser não roubar na casa, né? Olha essa menina me copiando, gente Usando meu cabelo rosa Não vamos julgar, né? Porque nós estamos aqui hoje pra isso Pra julgar ninguém Até porque o meu cabelo é bem mais bonito que o dela, né? O meu cabelo é bem mais bonito Ué? Onde é o BBB? Cadê o BBB, menina? Que demora, velho Que demora pra começar o BBB Pra quem não sabe o que é BBB O BBB é um reality Pra quem não sabe o que é reality É tipo assim É um programa, né? Que nem uma série Que fica algumas pessoas dentro de uma casa E nessa casa Meio que todo mundo tem que É... Como é que eu posso falar? Tem que... Disputar Fazer Mijincana Vamos assim dizer, entendeu? E quem ganhar no final tudo Ficar na casa e ganhar tudo Né? Votação tudo Ganhar um milhão de reais Isso que é o BBB Pra quem não sabe É um programa, tá? É uma disputa Por favor, não roubar a casa A casa Foi indireta pra mim, querida? Indireta pra mim? Ok Espero que não tenha sido indireta pra mim Qual é a casa, querida? Essa bonita não fala Qual a casa, querida? O BBB? Ela não fala Só escreve na placa Não quer que a pessoa se estresse Mas calma Casa 21 Tô indo, então Ela só pediu pra não roubar a casa Tá bom, eu não vou roubar Venha aqui pra participar do BBB Tá bom Vamos lá, gente A primeira pessoa a entrar na casa Vai ser eu Ainda não abriram a casa Não abriram Ó, abriram a casa Abriram a casa Olha, eu sou a primeira participante Olá, olá, olá Eu sou a primeira participante, gente Vamos conhecer a casa? Vamos, é É, a casa é bem bonita O que é isso, gente? É uma planta? O que é isso, gente? Será que faz parte da tarefa? Estranho, viu? Ai, gente Meu Deus Não era pra ter feito isso Ai, gente Não era pra ter feito isso Ai, eu roubei o prêmio do BBB Eu roubei o prêmio do BBB A menina tá vindo com a arma Ah, ela tá com a água na mão Ah, ela tá com a água na mão Ela não vai parar de vir atrás de mim, não, gente? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, me rendo Ai, me rendo Moça foi sem querer Moça Ai, moça foi sem querer Eu não aguentei mais correr, gente Devolve E se eu não quiser? Ai, eu vou te denunciar Gente, ai vai acabar com o meu ano novo Ai, eu vou ter que devolver Toma, querida Pega seu dinheiro de volta Vai lá Eu não queria mesmo Pode pegar Vai embora Tchau, vai embora Pega o seu dinheiro de volta Que eu não quero mesmo Obrigado Ainda agradece Comigo Me dá uma carona aí, moça Ai, me dá uma carona Ai, me dá uma carona Me dá uma carona aí Uma caroninha Caroninha Vambora Obrigada Obrigada Eu roubei a menina A menina também agradece Por eu devolver o dinheiro dela Que é dela Só que eu devolvi, gente Porque como eu falei pra vocês Minha nova personalidade, né Então, né Vamos Né Ser uma pessoa melhor a cada dia Venha participar do Espaço Pathy Plana Design de Beleza Do lado da balada Eu quero Gente, tá cheio de coisa pra fazer hoje Aqui em Brook, né Moça, eu quero Espaço Pathy Ao lado da balada Balada é Aqui Espaço Pathy Aqui Eu não sei onde é que é Moça, onde é que é Me dá uma carona aí, moça Ah, é aqui, ó É o Espaço de Beleza, gente Espaço Pathy Planner Ai, que lindo Ai, que lindo Bom dia Bom dia Ela tá toda de rosa Que nem eu Olha, ela tá toda de rosa Que nem eu Bom dia, querida Olha, gente O negócio aqui tá sério, viu Bom dia Bom dia Mas o que que é isso aqui, gente Que eu não sei o que que é isso Que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu só vou Né Ir na história Eu amo rosa O que você gostaria de arrumar hoje Na sua beleza? Então, moça Eu vou te falar Eu já vou te falar O que que eu quero arrumar na minha beleza Eu já sou perfeita, sabe Mas Mas Tem uma coisinha Sim É verdade, sim Mas eu queria fazer uma limpeza de pele E tirar essa maquiagem de ano novo Sabe, gente Essa maquiagem de paz que eu coloquei Já deu, entendeu Ok Isso aí Vambora Vem aqui Certo Vambora, gente Eu tô bem bonita hoje, né Mas Dá pra melhorar mais um pouco Já deu, né A maquiagem já deu De usar Agora eu tinha que botar Pro meu rosto natural É, ó Capricha, querida Eu confio Me deixa mais linda Do que eu já sou A menina é bonitinha, viu Bonitinha não Bonitona Olha isso aqui, gente Vamos fazer a limpeza de pele primeiro Ok Limpeza de pele Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Prontinho Olha, gente Ela te botou na maquiagem Adorei Gostou Natural e linda Amei, querida Adorei, viu Eu só não vou mexer no meu cabelo Vem aqui Vem aqui Moça, tu faz limpeza de pele Querida, eu tô sendo atendida É, eu tô sendo atendida Espera na fila, querida Sim, mas tô entendendo Poderia esperar Pois é Vai pra fila É, querida Não vou procurar barraco aqui hoje, não Vamos para a maquiagem Então, deixa eu falar logo aqui pra ela Antes de ir pra maquiagem Só não mexe no meu cabelo Porque eu tenho traumas, tá Tenho traumas Pra quem acompanha aqui o canal Sabe o porquê que eu tenho traumas Ok Gente, a maquiagem batendo na cara da pessoa É Como ficou Moça Deixa eu olhar no espelho aqui melhor, gente Moça Oi Você jurou, né, moça Você jurou, né Jurou o que, querida 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 Querida, não tá batendo, sabe Não tá batendo A cor da minha cara e da minha pele Não tá batendo Ah, é o produto Eu vou arrumar, beleza Tá bom Ela vai arrumar a minha cara Arruma a minha cara Porque não tá legal, gente Pronto Agora sim Querida Ô, querida Você vai me cobrar, querida Você não é maluca de me cobrar por isso aqui, né Que foi Que foi Não mudou nada, querida Ai, não mudou nada, querida Não mudou nada Vou te pegar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Ai, eu tô ridícula 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 Ai Como é que eu vou começar o ano assim? Como é que eu... Só não tô pior que ela Tá parecendo o... Tá parecendo o Orochimaru do Naruto É, pessoal Vou começar O primeiro dia do ano Eu vou parar de frequentar esse salão aqui em Brookhaven, gente Parei Se um dia eu voltar nesse salão aqui, eu sou maluca Lembre-se disso Se um dia a Amy voltar nesse salão Ela é louca Confirmado Mas é isso, gente O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Amei passar o primeiro dia do ano com vocês E também aproveitei bastante as férias de vocês Um beijão e até amanhã Tchau